O que é imperícia? A profissão de perito judicial ou perito criminal, por exemplo, são profissões de extrema importância, pois elas são responsáveis por analisar profundamente situações difíceis, servem para solucionar processos que envolvam a grande complexidade. Então, esses profissionais dispõem de enorme qualificação. Eles possuem um vasto conhecimento técnico e científico em várias áreas dos mais variados assuntos, como química, biomedicina, aeroespacial, física, matemática, automobilística, jurídica e tantas outras. Falei isso tudo porque um perito tem vasto conhecimento técnico, teórico e prático. Se ser perito é sinônimo de ter conhecimento, então a imperícia é a falta de conhecimento em algo que deveria saber. É o despreparo. Para o código penal, imperícia é a modalidade de culpa decorrente da inaptidão técnica no exercício de arte, ofício ou profissão. Configura-se a imperícia quando o agente causa dano a outro por falta de conhecimentos técnicos, isto é, por não possuir o conhecimento que deveria em virtude de qualificação profissional, constante no artigo 18, inciso 2º do código penal. Para que seja configurada a imperícia é necessário constatar a inaptidão e ignorância e a falta de qualificação técnica, teórica ou prática ou ausência dos conhecimentos elementares e básicos da profissão. Um médico sem habilitação em cirurgia plástica que realize uma operação e cause deformidade em alguém pode ser acusado por imperícia. Depende do caso concreto, é claro. Exemplo, um motociclista sem habilitação, sem as habilidades, pois não possui o preparo técnico ou prático e vem ocasionar um acidente. Isso é imperícia. Está gostando do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as notificações e sempre ficar atualizado ao ser postado vídeo novo. Um detalhe crucial para entender sobre a imperícia. A imperícia não se confunde com a inobservância de regra técnica. Causa especial de aumento de pena nas modalidades culposas do crime de homicídio e de lesão corporal. Situação em que o agente tem conhecimentos técnicos e práticos, mas relaxado não observa no momento de agir. É o caso, por exemplo, do operador de uma máquina que, devidamente treinado, deixa de adotar o procedimento de segurança necessário e provoca sem tensão um acidente que mata o terceiro. Se o agente tivesse operado a mesma máquina, mas não fosse treinado, não tivesse passado por um treinamento, não seria inobservância de regra técnica, mas sim de imperícia. Com isso, finalizo mais um vídeo. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixe nos comentários assuntos a serem abordados. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.